Então, meus amores, aqui eu tenho duas massas, é aquela massa de seis ovos, a mesma que eu uso pra bolo no pote, é uma de chocolate, uma de baunilha, a minha forma tem 26 centímetros, mas vocês podem estar usando se for 25, que vai depender de região, que tem números pares e números ímpares, tá bom? Fiz a massa normal branca, coloquei metade aqui, depois com cuidado com o fuê, eu acrescentei o chocolate aqui, tá? Não tem como, não precisa gravar, porque já tem aqui no canal, então vamos lá. O recheio pra essa aqui, eu vou mostrar pra vocês agora, e pra essa aqui, só no próximo vídeo. Então, vamos, é... opa, esqueci de filmar, tá abrindo aqui, ó, ó, aqui eu tenho o damasco, esse damasco não foi caro, eu não lembro qual foi o preço, mas foi um valor bem legal. Vou colocar o damasco aqui, a gente vai fazer o quê? Amolecer esse damasco, pra depois a gente trucular o notificador. Isso aqui é no elômito, tá gente? Mas vamos lá, é só pra maciar, porque depois você pode reduzir, aumentar, acrescentar água. Aqui eu tenho, na minha caixinha, 200 gramas de damasco, e aí eu coloquei 200 ml, vou colocar 200 ml de água, tá bom? E isso aqui eu vou levar no fogo, vou deixar ele ficar macio, de 5 a 10 minutinhos, beleza? Então, galera, e esse processo aqui é um processo que eu não estou fazendo vídeo pra gravar pro canal, eu realmente estou fazendo pra vender aqui, e resolvi gravar pra vocês. Então, tipo assim, quando eu faço pra vender, eu faço do meu jeitinho, dando meu carinho ali, meu ponto de vista, nananá, nananá, ao gosto, sabe? Testando algumas coisas. Mas aí, quando é pra vocês, eu tenho que gravar tudo direitinho, porque vocês pedem tudo certinho, e claro, ninguém vai fazer assim. É, mas assim, tem coisa que é no olhômetro mesmo, tá? Por exemplo, eu cozei aqui, sobrou um pouquinho de água, ela tá macia. Aí eu vou pegar e colocar água, por exemplo. Esse momento aqui eu medi pra vocês, mas é uma coisa que vai no olhômetro. Então, aqui eu tô colocando 150 ml de água, mais ou menos, tá? Pra bater no liquidificador. Aqui, por exemplo, eu tenho um quarto de açúcar. Eu não quero muito doce, porque o meu recheio já é um recheio doce. Não é muito doce, porque é duas caixas de leite condensado, uma caixa de leite condensado pra uma caixa de creme de leite. Então, logo, não é muito doce. Mas aqui agora, vai suco de limão. Então, é tipo uma receita que não tem, como eu explicar vocês, que você vai testando, sabe? O limão aqui, ele vai numa colher de sopa cheia, mas talvez precisa mais, precisa... Menos doce que não precisa, tá? É pra realçar mesmo esse sabor, igual o processo que a gente faz com o morango, tá bom? Então, eu simplesmente vou bater isso aqui no liquidificador e já volto. Pronto, eu bati. Mas em casa, você não precisa bater tanto assim, não. Você usa o pulsar, tá? Pera aí. A textura, como é que fica? Tá vendo? Deixa eu pegar o limão, pera aí. Pronto, galerinha. Que agora eu vou colocar, então, o meu suco de limão que eu fui pegar, tá? Vou colocar o açúcar. A princípio, tá indo um quarto de açúcar, mas eu vou observar pra ver se eu preciso de mais. Vou levar o fogo baixo, a panela tem que ser de fundo grosso. Se você não tiver panela de fundo grosso, pode ter que ser o fogo bem baixinho mesmo, sabe? Então, eu vou levar e vou deixar lá uma redução, um pouco baixo, por mais ou menos 10 minutos. E vou observando se eu vou precisar mais de alguma coisa, tá bom? Olha só, pra mostrar o resultado, só filmando aqui pra vocês mesmo, tá vendo? Bom, além daquele açúcar, eu decidi colocar mais duas colheres de sopa. Mas isso aí, gente, é no olhômetro. Por que que acontece? Como a minha primeira água reduziu muito, eu não queria deixar isso aqui muito aguado, eu queria que desse o ponto logo. Porque já que ela tava cozida, tava pronta praticamente e batida. Então, eu queria que desse mais uma água, mais uma liga. E você sabe o que que acontece, né? Você coloca o quê? Açúcar. Coloquei duas colheres de açúcar e pinguei mais umas gotinhas de limão. Gente, isso aqui não leva nem cinco minutos. Já tá pronto, ó. Ele meio que dá uma desprendida, assim, do fundo da panela. E não deixa muito tempo, não. Tá? Porque senão vai ficar puxa, vai ficar esquisito. Isso aqui também, galera, vocês podem colocar num pote higienizado. Aí, só que você teria que bater um pouquinho mais. Ou deixa assim mesmo, um pedaço sudo, sabe? E comer com uma torradinha, hum, com queijo brie, que é caro pra dedéu. Mas com um pedaço de queijo brie, bota num prato. Pega uma colherada disso aqui, coloca em cima, leva no micro-ondas. E bota lá 30 segundos, até o queijo dar uma derretida. E aí, como com torrada, essa combinação fica incrível de boa, tá? Então, tá pronto. Ela me chama de policial, às vezes. Ah, é? Mamãe, tá indo. Isso me ajuda. Aí, ó. Vai lá, policial, vai. Então, meus amores, vamos à nossa receita. Só um ressalto aqui pra vocês. É que eu uso esse leite condensado, essa marca, ou aquela outra famosa. Não tenho o que falar das outras, porque eu não conheço as outras quase. Eu quase não trabalho com elas. É muito raro, a não ser se faltou e eu não consegui. Enfim. Mas, assim, eu uso essa e aquela outra, tá? E só que o Itália tem dificuldade de encontrar aqui na região, nos dois mercados que o Marcos foi, o creme de leite dessa marca. E esse aqui que eu tô usando, eu gostei. O único problema é que quando você junta na panela ele não dissolve direito. Depois do seu recheio pronto, fica parecendo que você colocou farinha que fica com as bolinhas brancas. Então, só pra mostrar pra vocês que eu vou ter que bater esses dois aqui primeiro no liquidificador pra facilitar a minha vida e eu ter certeza que não vai dar problema no meu recheio, tá bom? Já volto. Então, fica esse creme aqui, tá vendo? Olha só. Como eu vou fazer fatia e não é aquele recheio alto e não vai ser tipo bolo de andar ou bolo estruturado, eu vou deixar ele assim mesmo, a textura dele, ó. Tá vendo? Se eu vou fazer um bolo, um bolo que eu vou entregar pro cliente, que vai ser uma quantidade grande de recheio, que tem mais de duas camadas, ele tem que ficar assim. Você pega e solta. Quando ele solta, ele faz um montinho aqui em cima um do outro e não dissolve, apesar que esse aqui tá fazendo. Mas, tipo assim, ele não cai líquido assim, ele cai em poft, poft, sabe? Quantidade grande. Então, é isso. Bom, eu vou colocar ele aqui pra esfriar, vou cobrir com plástico e vou pro próximo processo. Então, galera, aqui tá a nossa massa, eu cortei ao meio e aí eu vou molhar. Com a nossa caldinha que já tem no canal, tá bom? Não importa se sujar aqui na lateral, não, tá? Porque depois a gente vai cortar também e servir. Aí agora a gente vai colocar o nosso recheio. Ele tá na textura molinha, ó, molinha, tá? Porque quando ele foi pra geladeira, ele não tava na geladeira, aí ele ia ficar a outra textura, tá bom? Então, a que a gente quer, a ponta de corte. Olha aqui. Tá vendo? Tão simples, galera. Vamos. Não precisa colocar muito na beiradinha, porque quando você colocar a outra parte, ele vai pra lateral. Então, meus amores, como esse processo aqui vocês vão ver fazendo sempre, então eu resolvi dar uma acelerada pra não ficar muito longo o vídeo, já que o vídeo tava ficando um pouco longo, né? Mas vocês entendem, né, gente? São duas receitinhas em um vídeo só, mas a montagem. Então, pra entregar vocês um negócio de qualidade, tive que fazer isso. Bom, eu coloquei, eu enchei na manga de confeitar, eu espalhei ali e a mesma coisa eu estou fazendo, mas vocês podem colocar também, gente, com colher, tá? A mesma coisa eu fiz com a nossa geleia, porque eu queria ela bem espalhada, mas não queria ela entrando dentro do brigadeiro. Eu queria que tivesse aquele corte, quando você corta, aparece os dois, entendeu? Então, eu não queria misturar. Então, por isso, pra ficar um tamanho igual, eu fiz isso. Coloquei a outra parte, molhei, vou cobrir com um filme plástico, deixei descansar. Deixando descansar, a gente vai, gente, ó, uma horinha só, duas horinhas, só pra cortar mesmo, tá bom? Pra ficar legal mesmo, pra dar uma firmada no nosso recheio, tá certo? Descansou, voltamos. Aqui do lado, eu só bati um chantilly, que eu vou amolecer ele com um pouquinho de leite condensado, só pra ficar mais fácil um pouquinho de espalhar. Mas também, se você não quiser hidratar com leite nenhum, não tem problema. Você pode estar hidratando com... Você pode estar hidratando com o próprio chantilly ou água bem geladinha, tá bom? Então, vamos lá. Pra decoração, sem segredo nenhum, eu só vou espalhar essa camadinha. Eu quero colocar uma camadinha bem fina na lateral, porque eu quero colocar o grudão coco. Mas aí, se você quiser também, gente, pode colocar chocolate branco. O coco é... Enfim, o que eu acho mais tranquilo em relação a vender em condomínio, que tem muita gente que gosta de coisa muito doce. Mas aí, vocês podem colocar o chocolate branco. Eu vou colocar o coco, mas também não precisa colocar nada, só colocar uma coberturinha um pouco mais grossinha pra não estar mostrando o bolo. Ou pode mostrar o bolo também. Enfim, galera, faço o jeito de vocês. Eu venho aqui dar a ideia e vocês transformem em um montão de ideias, tá bom? Então, isso pra tudo, tá certo? Pronto, gente. Eu a espalhei. Eu queria ter acelerado essa parte mais um pouquinho, mas eu sei que tem gente falando assim, Cris, eu selecionei o vídeo muito rápido, não consegui entender nada. E eu sei que tem muita gente nova chegando no canal. Então, só por esse motivo, eu deixei essa parte aí mais ou menos aqui completa. Só pra vocês verem que nessa hora aqui, eu não preciso ter frescorite nenhum antes de ficar pra lá e pra cá, alisando, colocando um montão de chantilly, deixando aqui na perfeita, aqui na imperfeita. Nesse momento, a gente não precisa de nada disso, tá bom? Então, por isso que eu finalizei esse vídeo desse jeito. Aí, gente, eu peguei, coloquei o coco na lateral. Coloco desse jeito aqui, rapidinho eu coloco, não tem problema nenhum. A Alice tá vindo chorando. Botei o chantininho num bico, serra bem pequenininho que eu tenho, da Wilton, se não me engano, e fiz esse modelinho, mas vocês podem fazer o modelinho de vocês. Oi. Só um minutinho, peraí, tá? Vai lá falar com o irmão, vai. Então, gente, eu não tinha que comprar, porque eu tô desde ontem tentando editar esse vídeo, então eu vou ter que deixar essa parte aqui. Aí eu não tava sem ideia pra decorar. Olha, pega pra você, pega. Eu tava sem ideia pra decorar em cima, aí eu peguei a própria geleia e deixei a picadinha assim, coloquei e tal. Vocês podem fazer em casa com mais calma, bonitinho, bem mais tranquilo. Diluir um pouquinho essa geleia, pra que ela não fique esses picos, como ficou aí pra cima, ficar coisa mais retinha. Pode diluir um pouquinho, tá bom? Agora, se você diluir com água normal, pode ser que dê uma... Aqui. Só um pouquinho, filha. Olha aqui que legal. Toma aqui, toma. Vai lá, tá, pro irmão, vai. Gente, enfim, desculpa aí, tá bom? Mas é assim mesmo, eu tô desde ontem tentando. Pra cortar, é bem simples. Eu faço essa marcação ao meio, eu vou no sentido contrário, só fazendo marcação por enquanto. Depois, cada um quarto desse, eu vou dividir ao meio, tá, gente? Feito isso, na hora que você for cortar, agora é só marcando. Mas na hora que a gente for cortar mesmo, que a faca vai até embaixo, cada vez que você cortar até embaixo, você vai limpar, cortar e limpar. E depois, colocar na sua vasilha, que eu usei a de isopor ou essa transparente. E esse aqui é o resultado, eu espero que vocês estejam gostando. Agora vamos pra parte que eu gosto, degustar. Bom, meus amores, não tem como, não tem como encerrar o vídeo sem degustar, porque eu sei que é uma coisa que vocês gostam muito, né? Então, eu vou degustar e falar pra vocês o resultado. Nossa, a geleia aqui tá muito presente. O damasco aqui tá muito presente, né? Ah, muito bom. Hum! E o recheio, tipo, brigadeiro, né? Que não é um brigadeiro. Ele não tá enjoativo, tá suave. Muito bom mesmo, gente. Hum! Então, meus amores, eu espero que vocês estejam gostando. Se gostou dessa receitinha, não saia sem deixar o seu like. Te espero também lá no meu Instagram, tá bom? Um beijo, boas vendas, sucesso hoje e sempre. E vamos lá, gente. 10 mil seguidores no Instagram. Valeu? Beijos! E aí, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.